Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. E hoje, dia de organização. Hoje eu vou organizar todos os papéis que a gente tem aqui em casa. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês como que eu faço e dar dicas de como vocês podem fazer aí na casa de vocês. Vamos lá. Então, pra começar, eu vou falar umas coisinhas pra vocês. Eu não tenho curso de personal organizer, nunca fiz curso de organização. Tudo que eu sei, eu aprendi na prática. Fazendo, achando que eu não tava bom, refazendo, fazendo, fazendo de novo. Isso a minha vida inteira. Como que eu vou organizar? Aqui em casa a gente tem vários tipos de papéis. Nós temos CNPJ, então a gente tem os papéis pessoa jurídica, tem papel pessoa física, tem papel da minha época da faculdade. Então a gente tem que separar. O que eu falo separar? Eu chamo de setorizar. Pra ficar didático, vamos exemplificar como supermercado. No supermercado você entra e existem vários setores, vários corredores. Desde o corredor de produto de limpeza até o corredor de produto de higiene pessoal, corredor de geladeiras, corredor de frutas. É isso que a gente vai fazer. A gente vai criar vários corredores. E dentro do corredor, se você vai no corredor de produto de limpeza, tem amaciante, tem álcool, tem desinfetante. Dentro de cada setorização a gente vai categorizar e é isso que eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei algumas pastas nesse modelo aqui, de sanfonado. Comprei duas. Por quê? Eu já tinha uma que eu usava na época da faculdade, que a gente não podia usar dispositivo eletrônico, né, pra ler. Então tinha que ter cópias. Então eu colocava uma para cada disciplina. Essas pastas, elas vêm assim. Eu acho que ajuda super. Por quê? Quem aí nunca perdeu tempo procurando um papel e bagunçando ainda mais a bagunça? Não seria mais fácil se você pensasse num papel, se você soubesse que ele tava dentro de uma pasta, foliar e pelo nome você encontrar? É isso que a gente vai fazer aqui. Ela vem já com alguns papeizinhos pra você escrever. Eu acho que pra ficar melhor, eu vou fazer tudo. Depois o Flávio vai digitar e imprimir pra mim. Ou eu vou digitar e ele vai imprimir. A gente vai cortar e colocar aqui dentro. Então eu tenho essa daqui, tenho essa outra que eu comprei e já tenho essa daqui que fica as coisas PJ, que eu fui procurar um documento ontem e abri ela ao contrário, caiu tudo. Vou ter que reorganizar. Então o que a gente tem de papel são essas duas pastas e mais esse monte aqui. Então agora o Flávio vai colocar uma timelapse e eu vou começar a minha setorização. Como que eu vou fazer? Eu vou separar por CNPJ, que vai ser um montinho. Depois eu vou separar documentos pessoais, Grazi, que inclui meus valerites antigos, contratos de trabalho, tudo que for meu. Depois Flávio. E depois eu vou separar nessa pasta aqui, ó. Já está algumas coisas, eu vou colocar mais. Essa é outra pasta que eu tenho também, que é plástica. Não tem nada que dá pra lançar, que tá cheio de documento. É, eu vou ser... Essa daqui vai ser a casa. O que eu vou colocar aqui? Vou colocar documentos de compra e venda, escritura, documentos de imóveis planejados, contrato de aquecedor solar. Vou colocar um em cada plástico. Então essa pasta, quando eu precisar de algo da casa, vai estar tudo aqui. Outra coisa que a gente costuma ter muito em casa, né, quando a gente compra algumas coisas, é nota fiscal de produto, de eletrodoméstico e manual. Quando é algo novo, a gente guarda. Eu e o Flávio, a gente tem o costume de guardar o manual. Quando passa de um ano, a gente joga tudo fora. As contas, muitas contas minhas e do Flávio, elas já são digitais. Então a gente vai ter um arquivo digital que a gente vai mandar depois pra nossa contadora. Cartão de crédito, a gente não tem. Físico, né, não vem o boleto impresso, telefone, internet e várias outras coisas. É tudo no digital. Isso facilita, porque você tem menos papel e a gente organiza só no digital. Então vamos lá. Tchau. 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 Então eu já fiz uma pasta, que é a pasta CNPJ. Eu nominei ela assim. O que eu fiz nessa pasta? Coloquei aqui contas a pagar em sequência. Então é um cheque, contas pagas, água e luz. Acho que é só isso que a gente tem de conta impressa. Presta, água e luz, o resto é tudo débito automático, então tudo digital. Quando a gente vai mandar pra contadora, a gente manda digital. Aqui notas fiscais, que é CNPJ, que eu tenho que enviar pra contadora, né. Documentos, meu CNPJ, documentos CNPJ Flávio. Por enquanto, é isso que está aqui. Então, se aparecer mais coisas referentes a CNPJ, essa é a pasta CNPJ. Ela está aqui. Já separei aqui coisas referentes a carro, que eu vou guardar depois. E estou no momento na pasta casa. O que tem a pasta casa? Documentos de compra e venda, inicialmente. E o Flávio separou um monte aqui, que são coisas de... Todos, coisas de mercenaria. Todas as melhorias que fizemos aqui, eletrodomésticos, coisas que tivemos que comprar pra essa casa ou pras nossas casas anteriores, que a nota ainda está válida, podemos dizer assim. Então eu estou aqui agora montando a pasta casa. Quando eu for pra terceira pasta, o Flávio volta. Então o importante é isso. Você separar. Se você tem filho, faz uma pasta com documentos pessoais do filho, documentos da escola. Uma pasta só de notas fiscais. No caso, se você não tiver pessoa física, pessoa jurídica. E vai setorizando tudo. E categorizando depois, igual eu mostrei ali nos elastiquinhos. Não, os elastiquinhos não. Nas divisórias. E aqui vai ser através de plástico. Cada plástico vai representar uma categoria de coisas. Escritura da casa. Contrato de compra e venda. Documentos de cartório. Aí depois em seguida eu vou vir colocar um plastiquinho. Todos os documentos referentes a móveis planejados. Um. Tudo que for referente a aquecedor solar. Aí depois eu venho. Eletrodoméstico. Um pra cada. Cozinha. Tudo lá dentro. Sala. Tudo lá dentro. E assim por diante. Vou montar aqui. E já eliminamos meio saco de lixo de coisas que já estão velhas. Vencidas. Vencidas de 2019. A gente considera vencido pra gente. Então. O que seriam essas coisas? Notas fiscais de produtos que não temos mais. Então a gente nem guarda. Não tem por que guardar. Já vendeu. Não sei nem pra quem vendeu. Então. Já eliminamos alguns recibos comprovantes que já não tem motivo nenhum pra estar guardando. Coisa assim. A gente já eliminou. Ainda tinha algumas faturas de cartão de crédito impressa né Flávio? Tinha umas faturas bem antiga. Até mais do que ano passado eu acho. 2018. 2018. Tinha. A gente eliminou tudo que não era necessário. Que não precisava estar guardando. Do ano de 2019. E a gente já vai eliminar. E esses documentos então. A gente vai deixar nessa sacolinha. E depois a gente vai queimar eles. Porque são documentos com informações pessoais. Então não é bom jogar simplesmente no lixo. Ou pica bem picadinho. Ou queima. Como a gente pode queimar lá no sítio. E depois fazer o descarte certinho do que foi queimado. Beleza. A gente vai lá e queima no buraco. Sinal gente. Dá ali rasgar tudo. Picadinho. Mas a gente já fez isso. A gente rasga e põe fogo. Pronto. Tchau. 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 Nada fora sem consultar o Flávio Alves. Então... Que tenso? É muito minucioso. Por quê? Além de setorizar. Categorizar. Você tem que organizar os documentos numa ordem cronológica. Ordem do tempo. Pra ficar mais fácil. Mas também depois é dois minutos pra achando. É até fumacinho. Eu pra... Eu tiro isso de letra porque já trabalhei, como eu falei pra vocês, com rotina administrativa. Com departamento fiscal Com arquivamento de notas, documentos Então eu sei como na minha cabeça As caixinhas já estão ali preparadas É só ir colocando Mas se vocês não sabem Separa um monte de montinho aí em cima Antes de eu ter uma mesa grande Eu fazia isso no chão Lembra a dor que ficava nas pernas? Sentava na sala e ia colocando montinho O Flávio chegava lá e falava Pelo amor de Deus Porque eu faço isso pelo menos uma vez por ano Rever tudo e ver se tem algum lixo ali Então bora continuar Não tá bom não Era tenso Gente, tô aqui rindo Eu e o Flávio Lembrar é viver, né? Eu tô organizando os meus contratos de trabalho De todas as empresas que eu trabalhei Aí eu tô olhando aqui A primeira empresa que eu trabalhei O Flávio pegou aqui o papel Pra tirar um grão pra mim e riu Férias mais um terço de férias R$656,00 2010 31 de outubro de 2010 10 anos atrás Era R$535,00 O meu salário era R$535,00 Aí eu tinha mais comissão, né? Na época E o Flávio recebia mais ou menos o mesmo salário Mais comissão, né Flávio? Já Foi quando a gente se conheceu Já já vou pegar o Zalerite A gente recebia o salário ali Já já Pra quem não acredita Eu vou até mostrar aqui Olha aí, o valor da remuneração R$535,00 Um terço de férias E o valor total R$656,00 Olha lá o teu, ó Uma belas de umas férias, hein? Hora extra Eu e minhas horas extras Vivi fazendo horas extras, gente Deixa eu ver o que é isso Salário base Quase R$700,00 É que você trabalhava à noite, né? Eu trabalhava à noite Tinha Era na Uninter No grupo Uninter Tinha Adicional noturno Adicional noturno E eu tinha Eu tinha vale de transporte também Isso que era pago em dinheiro Às vezes eu ia embora a pé E ia trabalhar a pé e não usava E aí, gente? Depois o povo vai querer saber o segredo Tá aí, ó Trabalhar Muito R$700,00 Realzos É Não sei nem o que é que Ah, cheio Total, R$604,00 Meu senhor Mas naquela época era dinheiro Dez anos atrás Era um salário mínimo Que dá pra Nós fazemos muita coisa Com um salário mínimo Dez anos atrás Era um salário mínimo Nós ganhávamos Com um salário mínimo Eu ganhava comissão A graça ganhava, mãe E aí O primeiro emprego da graça Foi nisso Esse foi o meu primeiro emprego também Foi na Na Uninter Na Uninter Foi na faculdade lá Da manutenção dos computadores Lá Olha, eu recebia na DNA Quando eu saí Quando eu tava lá Com o gerente de marketing Em 2016 É Dava por mês R$3.291 Aqui Com os descontos, né Isso porque a gente pagava Plano odontológico Imposto de renda Tinha um monte de coisa Converte Esse daí não é de férias Não, não, né Converte de farmácia Ah, esse eu tinha Converte de farmácia É Plano médico INSS Tem um monte de conta Na verdade O Flávio só saiu da DNA Porque o dono morreu E a empresa virou uma bagunça É Falha a empresa Porque se o João Tivesse vivo Capaz que o Flávio Tava lá até hoje É Era gostoso, não era? E eu recebia Eu recebia um salário E recebia por fora também Fazer hora isso também É doidado Eu era gerente de marketing Tinha dia que eu chegava lá Eu preciso ir na cidade tal Carregar um carro aqui Pra trazer mercadoria Você vai e vai Eu vou Não tem problema Nunca neguei serviço, gente Qualquer coisa precisava Eu era o tipo de pessoa Que fazia Que precisava fazer Na empresa Aí eu tô olhando lá O meu salário Como Consultora de Vendas corporativas E o Flávio Como gerente de marketing Vão voltar Jamais Na época da crise Dá vontade Na época da crise é bom Mas O salário era bom Ó Chama o olerite Mais antigo ainda Do Flávio De quando ele entrou na DNA Em 2011 Logo que eu entrei Na MGM Tinha O O Gessner lá Acho que ele era gerente Alguma coisa assim lá também Ou o supervisor lá Dos artefinalistas Alguma coisa assim Pouco tempo depois Ele saiu e foi pra DNA Passou alguns meses Ele me mandou mensagem Falou Flávio Ó Tem vaga de artefinalista aqui Você quer vir? O salário inicial Vai ser Um pouco menor Do que aí Da MGM Mas isso aqui Tem bastante benefício Aí Eu fui Foi a primeira vez Que eu fui A primeira vez Que eu fui Pra DNA Foi em 2011 Meu salário Era 606 reais Artefinalista Júnior Aí depois Eu trabalhei Dá pouco tempo Trabalhei uns 3 4 meses Depois a gente Foi pra Campinho Não trabalha mais Acho que foi 4 meses Será? Acho que foi Uns 4 meses Mais ou menos O salário em Cera É 650 Com o desconto Dava Na verdade Eu recebia 539,94 E nessa época Eu trabalhava Na divisória Benelli E aí eu fui Chamada pra trabalhar Na Dux Brasil Que também faliu A Benelli Tá inteira A Dux faliu Não foi a gente Que falhou Não foi a gente Não Aí Fui também Trabalhar Só que aí depois A gente foi trabalhar Com o irmão do Flávio Um tempo Aí eu fiquei lá Aí de novo Aí o Géssir novamente Me ligou Falou Flávio Eu tô saindo da DNA Você quer vir pra cá de novo? Pra ficar no meu lugar? Nós já não queria mais Ficar em Campinho Aí Saí Vim pra Posso Pra trabalhar lá Aí eu entrei Como arte finalista 1 Aí eu já entrei Ganhando melhor Foi Um ano depois Dois anos depois Uma coisa assim Aí eu já entrei Ganhando mil 1500 reais Na época Mil reais Mil reais Mil reais Não Mil reais era o adiantamento É o adiantamento É verdade Era 1500 reais o salário Mas tinha os descontos 1247 Mais algumas coisinhas Por aí E aí eu fiquei Aí eu fiquei lá Seis anos É que passa uma história Na cabeça Só Aí eu fiz Eu tô fazendo aqui A do Flávio Aí eu coloquei Primeiro os contratos Contratos de trabalho Eu guardo Guardo Porque Se um dia for aposentar Precisar de documento Tá aqui Então eu guardo tudo Gente O Flávio Queria queimar Queria jogar fora Não Vou guardar Vãozinho Pra cada empresa E mesma coisa Os olerites Dá pra ver Que é o que mais Tenha da DNA Por ordem Cronológica Também Tudo certinho Um em cada vão E agora vamos E agora vamos Para a pasta Grazibau Que eu também Trabalhei Comecei a trabalhar Em 2009 Registrada Porque contrato De produtor rural Eu tenho Acho que desde os 12 anos Podia Incluir Então ó Contribuição Tá antiga Deve também O meu primeiro registro Foi com 17 anos Eu tô aqui Rindo Porque Ai derrubeu o negócio No pé É Fui organizar os meus certificados Vou mostrar pra vocês Gostei bastante Cheio de certificados Esses Esses são os meus certificados Um punhado aqui Agora os que eu Não lembrava que eu tinha Curso de primeiro socorro Eu tenho Curso de primeiro socorro Mas fala Se eu tenho coragem De fazer Lá a gente fez Uma pessoa na outra Mas não tinha ninguém Passando mal de verdade Então eu tenho Curso de primeiro socorro E eu tenho Certificado aqui De que eu participei Em 2004 Do concurso Da Prefeitura De Postos de Caldas De Crônicas Redações Poesias Eu sempre gostei de escrever Quem me acompanha Lá no Instagram Fala que Gosta de ler O que eu escrevo É gente Eu sempre gostei Então Certificados Organizados Com sucesso Vou guardar aqui A minha pasta Só tem um pouco Mais de coisa Que a do Flávio Porque Eu fiz faculdade Né Então Eu tenho Mas papel Eu não fiz Flávio E os cursos Que aí começou E não terminou Pra poder pegar certificado Eu sou o tipo De pessoa Que não tem paciência Ah e ele não tem Algum Pristoso Em questão de curso Deixa eu até virar Na minha Em questão de curso Essas coisas Eu sou muito acelerado E É igual eu pra fazer As coisas em casa Eu aprendo as coisas E já não quero mais ficar Quero sair por aí Fazendo Aí eu não tenho Muita paciência E Até hoje Tudo que eu aprendi A fazer Foi de forma Autodidata Então Primeiro eu aprendi Depois eu falava Vamos fazer um curso Pra ter um certificado Aí eu ia fazer o curso Já sabia tudo Que tinha lá no curso Aí Nossa É tenso Mas fazer o que? É a vida Agora A última pasta Duvido que vocês adivinhem O que é essa pasta Né O Flávio sabe Essa é a pasta Do casamento Só por aqui Fica na sua Flávio Ah É lixo Ih Ah e tem também aqui Eu guardo esse jornalzinho De quando eu passei Na faculdade Aqui É muito difícil Achar eu aqui É mesmo É muito de rosa Eu acho Só tem eu de rosa Não Esse aqui Tá de rosa É Mas o meu Um rosinha Mas Quando eu passei Na faculdade Dá ó Essa bolinha rosa Aqui ó Essa manchinha Rosa La pelota Sou eu E eu guardo esse jornalzinho Ah Se o Flávio Você vai querer jogar foto Isso Isso aqui Meu boletim De 1996 Eu guardo isso Pra mostrar Com meus filhos Senhor Como eu era Uma boa luta Vou guardar aqui Nosso certificado Sempre Muito bom Nota 2 Nota 2 É sobre prioridades Né gente Eu morrei de sono Aqui Já tô copiando os arquivos Que já gravamos Pra começar a editar Na pasta do casamento Tem muitas coisas legais Inclusive Um convite Um convite Um convite que eu guardo Embrulhadinho Pra não amarelar Nosso convite de casamento Tinha essa faixinha Rosa De florzinha Que aí tira Que aí tira né Faixinha Eu puxo esse negócio Aí tem um G e um F Entrelaçado Num papel com textura branca E tava lá Nós Graziele Flávia Nós não É os pais Não E nossos pais Nós quisemos colocar nós Nós colocamos Nós Graziele Flávia E nossos pais Nós colocamos nós primeiro Que era nosso casamento E do monte de coisa Que vocês viram Restou isso Esse aqui era o meu Fichário da faculdade Eu deixei as minhas divisórias Que eu tinha aqui Que eu não vou jogar fora né Quem sabe onde eu gosto de estudar Eu tenho um fichário pronto já Esse aqui é a alça dele Coloquei os manuais todos aqui O Flávio revisou Que tinha que guardar Então Pra não ficar mais fácil O manual Vai estar dentro do meu fichário Pronto Aqui Coloquei passaporte Carteira de Motorista internacional Essas coisas que a gente usa mesmo Sabe Tá aqui Aqui carteira de vacinação Certidão de nascimento Carteira de trabalho Coisa que não usa muito E bora Agora aqui Ficou Da seguinte forma Eu fiz manual Porque o Flávio Tá ocupado ali no computador dele E meu notebook Não tá imprimindo E aí eu fiz Submanual Coloquei aqui ó Essa pasta É do Flávio Então Certificado E aqui Contrato de trabalho Das empresas que ele trabalhou Volgo DNA Grif MGM Fatech E depois o Olerite Volgo DNA DNA Que é muita coisa Grif MGM E fatec Se ele quiser Ele vai abrir aqui Vai direto no bolsão Pronto Pasta Flávio Bonitinho Aí vamos lá para a pasta grave Rosa Aí eu coloquei meus documentos da faculdade Né Weng Weng Os meus certificados Tem coisas ao longo da minha vida toda E as empresas que eu trabalhei Senai Objetivo Flytour Grif Dux E Benelli Os contratos E aí os Olerite Eu coloquei Flytour Grif E Benelli Os outros que eram menos Eu coloquei junto com o contrato de trabalho Mesmo Pasta Grazi Finalizado Com sucesso Essa pasta aqui Eu mantive uma pasta fininha Com alguns exames mais recentes nossos Então É proclavito? Aham É proclavito? Não Eu acho que é a minha Não é É a sua? Não é eu É a sua? É Não A tua tá lá embaixo Que é uma grande Que eu vou ver pra vocês Se vai jogar fora ou não Que é um negócio desse tamanho Só ficou aquilo também Aquele exame gigante seu Então uma pasta de Exames, né? Uma pasta que eu falei pra vocês Que é coisa de casamento Que aqui é o nosso convite Que eu mostrei pra vocês E aqui dentro Todos os nossos contratos Do casamento Eu vou guardar ainda Valores Tudo que a gente pagou Tudo que a gente gastou Na cerimônia de casamento Então essa pastinha fininha Casamento A pasta CNPJ Que ficou Contas a pagar Contas pagas Notas fiscais A enviar pro contador Documentos Do meu CNPJ Documentos CNPJ Flávio E contratos Tudo Certinho Esse aqui eu não coloquei Porque eu não Essa pasta é antiga Eu usava na faculdade Eu não tenho os papéis Então quando eu for fazer impresso Eu já vou fazer impresso pra tudo Coloca aqui também Mais uma pasta Ok E aí eu coloquei Documentos de casa Notas fiscais E outros Então Documentos de compra e venda Aí vem Os nossos móveis planejados Todos os documentos Aquecedor Todos os documentos A garagem Todos os documentos Box Espelho Documentos Colchão e cama Aí depois já vem Ar-condicionado Móveis Mesa Móvel Eletrodoméstico Aí vem todas as notas fiscais Referente A nossa casa Aí depois Eu fui colocando Outras notas fiscais Que a gente tem O JBL Do Flávio Que é antigo Mas ainda tá aqui Firestick Que a gente já deu De presente pra minha mãe Mas ainda vou guardar Contrato do meu laser Que ainda faltam algumas sessões Então tá aqui Panela da Polishop Aí em sequência Acabou a nota fiscais Eu coloquei Documentos de carro Dos nossos dois últimos carros O atual Que a gente vendeu Que a gente guarda um pouquinho E documento Do nosso contrato da academia E ainda sobrou Um monte de plastiquinho Tem um papel quase dado aqui Deixa eu tirar ele aqui Sei que ele tá aprontando Aqui no meio Ainda sobrou Alguns plastiquinhos Que eu vou arrumar eles aqui Porque eles estão Enroscando Então esses plastiquinhos aqui Se a gente tiver Mais alguma Uma nota fiscal Pra gente Eu não pus os manuais aqui Porque senão ia dar muito volume Manual é um livro, né? Mas se a gente Precisa guardar Mais alguma coisa Ao longo desses anos É aqui que a gente vai colocar Questão de nota fiscal Se a gente for fazer Mais alguma coisa aqui na casa Vai vir pra cá Essa pasta aqui também É da época da faculdade Essa com plástico Era do meu portfólio de artes Então A gente usa Arquiva as coisas E pronto, né? A pasta fica disponível Eu não guardo Coisas da faculdade Física É... Se eu fazia tudo digitado Por que eu vou guardar impresso? Muita coisa Já era digital mesmo Então eu montei Os meus arquivos digitais Que eu prefiro assim Acho que eu mostrei tudo, né Flávio? Acho que sim Então Deixa eu colocá-las aqui Em cima da mesa Pra vocês verem como ficou Compacto Em duas gavetas Aqui mesmo Eu guardo tudo, ó Então ficou CMTJ Casa Documentos Do casamento E documentos de médico Pasta graça E pasta flávia E pastinhas de documento E aí? Bora? Vamos lá A casa de vocês? Quem topa? Escreve aí no comentário Eu vou deixar o link Das duas últimas pastas Que eu comprei pra vocês Que é essas duas aqui E se eu encontrar Link dessa daqui também Essa daqui é ótima Porque essa daqui Vocês viram, né? Pronto que fica arrumadinho Pra achar Então essa daqui também É bem legal E essa daqui é igual, né? Que é a outra Sanfonada Aí eu deixo o link Na descrição Eu comprei na Amazon A gente tem assinatura Prime Então a gente nem pagou frete Eu deixo também o link Se vocês quiserem fazer E a descrição Do que o frete Prime inclui É muito bom Porque várias coisas Que você compra Você não precisa pagar frete E chega rapidinho É isso, né Flávio? É isso aí Alguma dúvida? Eu não Gente, o que que a gente Só recapitulando Eu já falei tudo que eu guardei O que que eu descartei? Contas pagas antigas Que eu não tinha, né? Porque a gente guardar Contratos de coisas antigas Que a gente nem utiliza mais Tipo plano de saúde Coisas assim Que não Não tá mais Em uso Eu acho que foi só Internet antiga Que não é mais a que a gente usa Essas coisinhas Vocês vão conseguir avaliar O que precisa O que não precisa Tem gente que fala Ah, mas conta paga Tem que guardar Por não sei quantos anos Eu e Flávio A gente paga Tudo digital Então os comprovantes A gente tem Digital Se a gente puxar lá no banco Então não tem porquê A gente ficar guardando papel, né? A gente salva lá no digital E sobra espaço Certo? Se vocês ficarem com dúvidas Vocês perguntam aí Eu vou responder pra vocês Tenham paciência Porque são muitos comentários Mas eu vou indo Vou indo respondendo E quero ver Se vocês organizarem as coisas Me manda foto lá no Instagram Eu quero ver se vocês organizaram Bonitinho Pessoal, organizar coisas Toma um tempo Vocês viram que Quantas horas eu fiquei aqui, Flávio? Umas duas, três horas? Umas duas horas Umas duas horas Mais ou menos Porém Você ganha o tempo agora Você perde o tempo agora Pra ganhar depois Você vai precisar procurar alguma coisa Tá fácil demais achar Dois palitos Então é aquela economia Né? É arrumar ali Pronto Tudo certo Até o Flávio já sabe onde tá tudo Não precisa perguntar mais pra mim Se eu não lembrar eu vejo o vídeo É, isso mesmo É isso aí, galera Se quem tá chegando agora no canal Se inscreve Marque o sininho Pra receber as notificações Não esquece de deixar o like Comentar Curtir Compartilhar E é isso Segue a gente no Instagram Manda lá pra gente Se vocês fizeram a organização Marque a gente lá Se tiver dúvida É só falar por lá Por aqui Tanto faz Eu ajudo vocês A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau, tchau Boa organização pra vocês, hein? Sem preguiça Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Tchau